Oi gente, oi as meninas, oi os meninos, cê está boa, cê está bom? Bom gente, passando aqui hoje, sabadão, sabadão de muita correria, de preparação aí pro dia das mamães que é amanhã, né gente, pra fazer essa linda homenagem aí pro dia das mamães e deixando aqui meu feliz dia das mães pra todas vocês mamães, mamães empreendedoras todas as mamães, né, do Brasil, do mundo aí e vou passar também pra mostrar pra vocês como que tá a preparação da minha nova loja, né primeiro ano, primeiro dia das mães da minha nova loja vou mostrar pra vocês como que tá aqui a preparação, tem bastante coisa ali atrás que a gente tá preparando e aí eu vou sair lá fora, vou mostrar como que tá, tá bem bonito, cês vão ver Bom gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui a nova loja, primeiro aninho, primeiro dia das mamães dela nossa aqui Ana, toda a preparação que a gente tá fazendo, aqui é um baú com uso grande de dia das mamães tem muita coisa linda, lindo, embalado, os arranjos, tulipa no vidro, olha só gente, que coisa linda vem mostrando aí Ana, nossas lindezas arranjo outro baú bastante cesta a gente preparou olha essa orquídea no vidro azul, gente, que coisa mais linda olha isso olha as tulipa, olha que coisa linda é, olha a rosa colombiana, né já ensinei vocês a fazer isso aqui no canal, tá, com gel e mostra aí Ana, vamos mostrando aqui as lindezas, como é que tão preparadíssima pra amanhã, né muitas cestas, hoje já vendeu bastante cesta e graças a Deus, tá maravilhoso o movimento, né, correria é, tô preparando bastante arranjo lá dentro, rosas embalada aqui tá separando os pedidos, né e aqui na mesa também tem pedido, é um conselho pra hoje, a gente deixa sempre separadinho com endereço, horário, tudo certinho, pra não dar nada de errado porque é muita correria, né e é isso, né, desejo pra vocês aí umas vendas maravilhosas aí, que vocês vendam bastante tudo aí que vocês deixar preparado aí pro dia das mamães, né gente afinal de contas, mamãe merece receber uma linda flor, uma linda cesta né, e é isso aí, mostra aí Ana de novo tá linda, né gente, a loja, os balões tem cesta que eu preparei pro canal, aquela especial pro dia das mamães encomendada o pessoal amou aquela cesta, aliás, tá fazendo sucesso essa cesta tanto no Instagram quanto no YouTube olha só, quanta tulipa, begônia tá tudo aqui, ó, ainda vamos preparar mais hoje, pra eu sair daqui, acho que é a meia-noite, pra dar conta de fazer tanta coisa, né Ana? e é isso aí, gente, bora deixar tudo lindo, tudo preparado olha as canetas que lindas, coisas lindas olha só, dia das mamães parabéns mamães feliz dia das mamães e é isso, gente, como não vai dar tempo de eu fazer vídeo eu tô passando só pra eu desejar mesmo feliz dia das mamães pra vocês no meio da correria, já vou correr agora agora é uma hora correr agora pra outra loja pra deixar tudo preparado acabou de chegar mais uma cliente beijo, gente inscreva no canal, deixa seu like até semana que vem nos vídeos aí continuarei normalmente aí que essa semana foi difícil de eu gravar fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente!